Alô amigo churrasqueiro, olha só o espetáculo da nossa receita de hoje. É fraldinha recheada com fraldinha, eu não falei errado não. É exatamente essa nossa receita de hoje, confere aí. Hoje é uma gravação muito especial, nós estamos fazendo essa gravação no meio do primeiro workshop churrasqueadas. Tem um público bonito aqui acompanhando a nossa gravação de hoje. Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aê, sejam bem-vindos. Esse pessoal está acompanhando o workshop já. É um final de semana incrível aqui com a gente do churrasqueadas. Uma aula muito bacana com o Marcelo Bolinha sobre cortes bovinos e assados. Uma aula espetacular com o Marcos Bizzinella sobre cortes suíno. Defumação América Barbecue com os irmãos Old Trunk, o Juninho e o Michel. E daqui a pouco, tudo sobre hambúrguer com o Tadeu do canal Rango. Não é para ser um dia muito especial? Como essa aqui é fraldinha recheada com fraldinha. Nós vamos começar tirando essa capa aqui, que é muito fácil. As quernes, elas são separadas por membranas. A gente consegue tirar até com a mão, olha. Mas você vai correr na pontinha da faca, lógico, tem que ter uma boa faca. Eu uso muito essas da Starrett. Olha, está vendo? Separamos ela aqui, ela tem essa membrana desse lado. Tem essa membrana, a gente vai dar uma limpezinha nessa membrana. E eu quero pedir para, se alguém aí quer me ajudar aqui, por favor. Quem que se habilita a vir me ajudar aqui, que tem muito serviço. Quem que é? Faz favor, vem para cá, como é que é seu nome? Alexandre, vem para cá Alexandre. Aí, corajoso Alexandre. Seja bem-vindo Alexandre. Como é que é que o Bizzinella falou mesmo? Tecido adiposo conjuntivo. O Bizzinella é muito metido. Bom, aqui nós vamos limpando, o Alexandre vai nos ajudar. Nós vamos tirar essa membrana, pega uma boa faca aí. Passem, tira essa membraninha primeiro. Cuidado com as mãos aí, Alexandre. Eu fiz um combinado com o Felipão. O Felipão e o filhão. Ah, o teu filho. O Felipe. O Felipe, olha o teu pai aqui, velho. Olha só. Manda um abraço para ele. Felipão, um abraço, hein. Vou pedir para o churrasco. Empresta essa aqui um pouquinho para mim. Essa parte da capa, tem gente que chama de cabeça da fraldinha. Ela tem um nervo bem no meio assim. Mas, ao retirar, a gente transforma uma fraldinha red. Essa aqui é suculenta, facílima de assar. Só que, essa aqui nós vamos usar para fazer fraldinha recheada com fraldinha. Nós vamos terminar de tirar essas membranas. Essas gordurinhas aqui, isso até é bom ficar. Mas, essas membranas é muito rígida. Então, você vai me ajudar a picar, como se fosse uma carne moída. Bem picadinha mesmo. Eu costumo cortar assim, corta assim. Vem bem pequenininha, olha. E vamos picando ela, como se fosse fazer uma carne moída. Olha só, do Alexandre. Aí Alexandre, muito obrigado, hein. Obrigado mesmo. É uma pena, você não tomar pé de boi. Porque eu deixei a garrafa ali para nós. Valeu a tua participação aqui. Que prazer. A gente fez aqui, picadinho. Mistura bem. Agora nós vamos temperar, com uma pitada de sal. Já vou aproveitar, temperar essa fraldinha também. Temperar tudo aqui, não precisa muito tempero essa carne. Porque ela é muito terra, muito saborosa. E que mais mesmo? Pimenta do reino. Vocês estão vendo, né? Não sou eu não. E uma pimentinha do reino aqui, olha. Sal e pimenta do reino. Vai mais tempero aqui. Eu preciso de ajuda aqui, para me ajudar a picar. Quem que vem agora? Pode chegar. Como é que é o seu nome? Rogério. Rogério? Olha, tem um pano de prato aqui, para você enxugar as mãos. Fica desse lado aqui. Seja bem vindo ao nosso programa. Um prazer ter você aqui com a gente. Você gosta de pé de boi? Porque o Alexandre, não pode. Vamos lá, eu vou tomar. A sua saúde e a de vocês, gente. Que bacana, olha. Nós vamos picar um pouco, dessa pimenta biquinho. E eu vou picar a salsinha aqui, a moda lá churrasqueira. Para a gente temperar esse trem aqui. Não é tudo não, só um pouquinho. Só para a gente temperar essa carne que a gente picou. Vocês estão vendo isso? Olha, vai fazendo eu passar vergonha aqui. A moda ela é churrasqueira, não é gourmet não. Nós vamos botar um pouco de, aqui nessa massa, dessa mistura. Faça favor, mistura bem. Olha que lindo, fica até gostoso, dá vontade de comer assim. Muito obrigado pela participação, a sua ajuda aqui. Que prazer ter você aqui no nosso workshop, que bom. Já está temperadinho. Aí nós vamos espalhar, na nossa fraldinha, está vendo? Fraldinha, recheada com fraldinha. Aí firmou bem aqui. Agora faz igual ao cunhado, só vai enrolando, enrola. Eu preciso de mais uma ajuda aqui. Por favor, vem os dois para cá, como é que é o nome de vocês? Fabrício e Danilo. Tem um rolinho de barbante aqui. Você vai me ajudar a amarrar, e você vem e corta. Vamos começar amarrando aqui, amarra primeiro aqui. Vamos amarrar umas três, quatro vezes aqui. Bem forte, bem firme mesmo, que nem homem, hein? Que nem homem. Agora você pega a faca e corta para a gente. Pronto, aê! Uma salva de palmas para esse camarada de manhã. Fabrício e Danilo, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Que divertido, que gostoso, muito bom. Amarradinha, agora a gente vai pegar espetinho. E eu gosto de deixar sempre o espetinho na água, para ele não queimar, para assar por igual. E entre essas amarras aqui, a gente vai espetar. Como tem bastante gente, já já vocês vão poder experimentar, ver que é de verdade mesmo. Eu já deixei uma outra pronta, e quem que vai vir me ajudar? Você! Você pediu desde a primeira vez, você vai espetando entre os amarrados. Ó, espetou. Vamos? Vamos? Essa pequenininha, eu vou guardar para o cunhado. Vai sair uma pequenininha aqui. Muito bem, vamos ver se você tem a mão boa. Agora, vamos cortar entre os palitos? Fazer uns pirulitão? Rapaz, vai dar bom. Carlos, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado a você, Danilo. Posso só tomar aquele restinho da fé de boi? Pode levar para você, não tem importância não. Obrigado, Danilo. Obrigado a tua saúde. A gente temperou só por dentro, agora por fora a gente salpica sal e uma pimentinha do reino de todos os lados. Mas está um silêncio ali, está uma concentração daqui a pouco. Eu estou até com tremendo a base aqui, viu? Mas vou precisar de mais uma ajuda aí, quem que pode? Mais dois para me ajudar, dois? Exídio e William, seja bem-vindo. Por favor, por favor seu William, você não gosta de pé de boi não. Só um pouquinho. Ah não. E você Gil? Um dedito. Velho do céu. Não, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de terminar esse trem. O que que eu fui inventar, hein? Serve uma para você Gil? Eu dei um para o garoto aí, e o meu já está aqui, eu não estou dando conta não. Eu tomei bambu. Aê! Gente, olha a saúde de vocês e a sua também. Hum! Vamos ver se vocês me ajudam. Temperadinho, e agora é? Brasileiro! Então cada um pega umas duas, três aí. Eu vou churrasquear no meu suporte flutuante da Grillland. Olha! 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 Esse suporte flutuante, ele é muito versátil, porque você pode regular a altura do braseiro. E a Grillland está com uma promoção no combo muito interessante, que é o Braseiro Cooktop, mais o suporte flutuante e a coifa com um preço super especial. Se vocês utilizarem o cupom churrasqueadas, tem mais 20% de desconto. Aproveita, adquira os seus aí, para ter um equipamento bacana lá na sua casa. Obrigado pela ajuda, pela participação, é um prazer hein? Prazer! Muito prazer, valeu gente! Eu vou selar um lado, da nossa fraldinha recheada com fraldinha, selar o outro e subir a grelha para acabar de chegar. Enquanto isso, eu vou fazendo um molho de gorgonzola, que combina muito bem com essa fraldinha recheada com fraldinha. Pega o frigideirão da soga emprestado, casca fogo na fudanga aqui, um belo fio de azeite. Aí nós vamos botar, queijo gorgonzola, aqui na frigideira. E para desmanchar o gorgonzola, creme de leite. Aquele creme de leite de caixinha, de latinha mesmo. Uma pitadinha de sal, pouquinho, pouquinho. O gorgonzola, ele já é temperado. Pimentinha do reino. Isso não pode faltar. E deixa só ele formar aqui, derreter o gorgonzola, para formar aquele creme. Enquanto está derretendo aqui, eu vou picar a salsinha, para poder fazer um leve acabamento no final. Mas eu preciso de uma ajuda aqui, para poder terminar o tempero ali. Quem que vai me ajudar? Faça favor, como é que é o seu nome? Everton. Everton, você não bebe? Só um risquinho. Ah não, mas não, pode largar a mão. Então vai, então bebe, se você quer pé de boi, você toma. Porque eu, eu já não estou aguentando mais nada. A sua saúde, seja bem-vindo. Everton, você sabe ralar noz moscada? Então você vai pegar o ralador, uma noz moscada, e botar uma pitada lá para a gente. Olha lá, até que ele sabe. Muito obrigado pela tua participação aqui, do nosso programa, hein? Valeu, hein? Olha, é o seguinte, eu não vou chamar mais ninguém não, que eu não estou aguentando. Esse povo é tudo cachaceiro, está louco? Derreteu todo o gorgonzola, formou um creme bonito aqui. Olha que lindo, olha o espetáculo. E finaliza, só para dar um charme, com essa salsinha. E como a gente usou pimenta biquinho, lá na nossa fraldinha, você faz um arremate aqui, olha. Fica muito charmoso esse creme. Agora vai lá buscar, a nossa fraldinha recheada com fraldinha, e vai ser aquele trabalhão. Olha o espetáculo desse trem aqui. Olha que coisa mais linda desse mundo. Está tão bonita aqui, que até dá para enfeitar aqui a tábua, olha que linda. Agora, pega aquele creme de gorgonzola. Olha, só para fazer aquele charme. Olha só que bacana, olha isso aqui. Olha o espetáculo. Que criatividade, está parecendo coisa de chefe. Como eu não tomei nenhuma do pé de boi hoje, agora é hora de dar aquela talagada. E hora daquele trabalhão. Olha que curioso essa receita. Olha isso aqui, olha só. Olha o espetáculo. Olha que lindo. Fraldinha recheada com fraldinha. Olha, olha, olha. Hum! Bom! Muito bom! Valeu pessoal! Muito obrigado pela participação de vocês. Esse programa especial do primeiro workshop churrasqueadas. E esse vídeo merece um like. Por favor, dê like aí. Ajuda muito no crescimento do nosso canal. Boa churrasqueada a todos! Que agora eu vou servir o pessoal lá. E vai pegando aí! Aê! A hora boa sou! Aê! Maravilha! A hora fantástica! É nóis, ó! Olha só! Fraldinha recheada com fraldinha. Deixa eu ver se tá provado. Não, vem aí. Vê se ficou o trem, ficou bom. Se alguém quiser um pirulito inteirão aí, pode pegar também, ó. Não, vem aí.